Boa noite, hoje dia 1º de agosto de 2022, vamos aqui falar novamente sobre a ideia legislativa, sobre o possível pagamento de um segundo PIS ainda em 2022, relativo a quem trabalhou no ano de 2021. A gente vinha recebendo o PIS sempre no ano posterior do trabalho. Por exemplo, quem trabalhou em 2016 recebeu 2017, quem trabalhou em 2017 recebeu 2018 e assim por diante. Só que o de 2020 acabou não saindo em 2021, ficou atrasado, foi sair só agora no início do ano de 2022. Então isso fez com que se tivesse um ano de atraso ali no pagamento. No início do ano saiu o 2020, início de 2022, e agora no segundo semestre, pessoal, de 2022, tem a possibilidade de sair o 2021, ficando assim o governo kits com o trabalhador. O governo inventou um monte de auxílio, caminhoneiro, taxista, baixa renda, pandemia, emergencial, e esqueceu do trabalhador, pessoal. Esqueceu do trabalhador que ganha um salário mínimo e que também tem a sua dificuldade de manter a sua casa, a sua família. Tem essa ideia legislativa aqui que já está com 10 mil apoios. É necessário ter no mínimo 20 mil apoios, pessoal. A gente tem basicamente um mês aí para colocar esses 20 mil apoios aqui e a Assembleia Legislativa analisar e mandar para o presidente e isso tomar corpo, pessoal. Isso ir para frente. Vamos ficar aqui aguardando novos desdobramentos, pessoal, e vamos postar em primeira mão. Por isso, curta o vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal, comente para você ficar sempre bem informado. Deixa aí seu comentário, se vai receber aí esse ano ainda um segundo PIS. Trabalhou em 2021, tem direito ao PIS. Abraço, uma boa noite, uma boa semana.